Foram cinco dias de buscas por Pedro Vitor Alves Ferreira, de 21 anos. Ele havia se escondido depois que foi apontado como o autor de um estupro ocorrido no setor Flamboiã, em Jatai. Câmeras de segurança que monitoram a calçada da casa onde ele cometeu o crime flagraram a ação. Nesta parte, é possível ver o criminoso ajeitando as roupas após o estupro. Desde que as autoridades descobriram a identidade do estuprador, iniciou-se uma força-tarefa para capturá-lo. A Polícia Civil, a equipe da DEAN, estava empenhada nessa investigação desde o momento em que foi comunicada desse crime hediondo, desse crime bárbaro ocorrido na manhã do último domingo. Com o apoio de policiais militares da CPE, foi possível durante toda a semana reunir provas robustas de que o Pedro Vitor teria sido o autor desse crime. Na casa do suspeito, os policiais da CPE encontraram no dia seguinte ao crime a moto e as roupas que o jovem usava no momento do estupro. Entretanto, Pedro Vitor já não estava mais na residência. Por cinco dias, ele conseguiu despistar a polícia, até que foi convencido pela própria mãe a se entregar. Era por volta de cinco horas da tarde quando o Pedro Vitor, acompanhado de seu advogado, se apresentou aqui na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher. Mas lá dentro da sala do delegado, ele preferiu se agarrar ao direito de ficar calado e não disse nada. Ele não deu esclarecimentos sobre como ele estava no momento do crime. Então, para as imagens que não foram divulgadas e não serão divulgadas para que a gente possa preservar a intimidade da vítima, as imagens dizem muita coisa. São imagens fortes que demonstram que ele tinha plena capacidade por seus atos. Ele estava consciente, ele sabia dos riscos, tanto que ele abordou a vítima, jogou no chão, praticou o estupro e em seguida fugiu rapidamente. Por enquanto, Pedro Vitor está preso preventivamente por tempo indeterminado. Nestes primeiros 15 dias, ele ficará isolado em uma cela por conta da pandemia de Covid-19. Depois, conforme prevê a lei, ele será encaminhado para uma cela específica, destinada aos acusados ou condenados por crimes contra dignidade sexual.